Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelerac Sport. Você que me acompanha, receba um abraço, tá? É muito bom ter o teu prestígio e ter a tua dedicação assistindo sempre os nossos vídeos. Estamos chegando já a 6 mil, 6 mil seguidores, graças a você que nos prestigia, tá certo? E se você está chegando aqui agora, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e criei esse canal para ajudar a engrandecer a cultura do comércio exterior aqui no Brasil. Para todos os estudantes, profissionais, empresários, setor público também, tá bom? Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, é muito simples. Dá teu like nesse vídeo também, tá? E interaja conosco, mande suas demandas, perguntas, tá certo? Você pode realmente interagir conosco aqui pelo canal do YouTube ou através das nossas redes sociais, estamos no LinkedIn, estamos no Twitter. É só você escrever tradercarlosmoura e você vai me achar nas redes sociais. Nós estamos em todas elas, no Facebook, no LinkedIn, nas principais redes sociais, tá certo? No Instagram também. Interaja conosco, tá bom? Hoje, pessoal, é a segunda entrevista que eu gravei na visita que eu fiz à Intermodal. Eu conversei com o pessoal da Ventana Serra, que é um dos maiores operadores logísticos aqui do Brasil, uma empresa multinacional que pertence ao grupo Archesi. E eu conversei com o nosso amigo José Rezaff, que eu quero já mandar um abraço para ele, a gentileza dele ter conversado conosco. E nós vamos falar a respeito, tá certo? Do momento da logística internacional no mundo, já que a Ventana Serra é uma empresa global. E soluções, quais são as soluções para atenuar os problemas, tanto nessa fase do pós-Covid, como também em função do conflito bélico, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os seus efeitos, tá certo? Logo após a vinheta, acompanhe essa entrevista. Fica no vídeo, até o final. Bom, pessoal, como prometido, estou aqui do lado do José Rezaff, do grupo Ventana Serra. E a ideia desse bate-papo, como vocês sabem, nós estamos aqui na Intermodal 2022, estamos aqui vendo as novidades do setor de logística e estamos vivendo essa fase do pós-Covid, é a primeira feira depois de dois anos, né Rezaff? Depois de dois anos. Depois de dois anos. E agora estamos também com os efeitos da guerra. Então, qual que é a ideia desse papo rápido aqui? É justamente pegar um pouco da experiência do Rezaff para avaliar os problemas que a gente tem hoje na logística internacional e também propor soluções para que vocês possam enfrentar essas dificuldades. Então, eu queria agradecer, Rezaff, inicialmente, mais uma vez, pela parceria O Bate-Papo. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? Quais são hoje os maiores problemas que o ecossistema da logística, né? Do agenciamento de carga, movimentação das cargas pelo mundo com os efeitos da guerra. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, Carlos. Os efeitos estão sendo, assim, graves, né? Em toda a economia global. E estão todos, todos preocupados em tomada de ações para que se consiga passar por esse momento crítico econômico, né? E uma das alternativas que observa-se, que é o caminho, é continuar diversificando os negócios entre países, né? Sem dúvida, né? Você veja... Porque uma das dificuldades que a gente nota é justamente a redução de rotas na Ásia. Quando você fala de diversificação de mercado, é justamente procurar fazer mais negócios aqui pelas Américas, né? Onde não está tendo problema, né? Justamente. Procurar as Américas, né? Onde você consegue fazer negócio com mais tranquilidade. Porque o risco de não receber, o risco de ter problemas cambiais, né? Isso é iminente. E hoje ninguém está para perder negócio, perder dinheiro. Então, é muito complexo esse momento. O momento de planejamento, o momento de reestruturação. De tomada de outras ações, diferente daquelas que nós vimos tomando aí nesses últimos anos. Agora, Reza, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Nesses últimos anos, né? Principalmente nesses últimos dois anos de pandemia, os fretes internacionais aumentaram muito. Haja vista que um container de 40 pés, que antigamente a gente contratava por 2, 2.500 dólares, da Ásia para cá. Hoje custa 12, quando não 14 mil dólares. Com o efeito da guerra, certo? Os preços tendem a subir, já estão subindo. Como que está essa situação hoje? Como que a Ventena Serra está avaliando esse momento? Olha, Carlos, realmente isso é uma situação que é o que está abalando o mercado internacional global. O custo, como você mesmo disse, estava na casa de um dígito. E hoje não se encontra frete abaixo de dois dígitos. Você vê, os frestes estão na casa de 12, entre 12 e 15 mil dólares. E com a guerra, está aumentando ou ainda não? Com a guerra, ele está nesse parâmetro. Não está maior, por conta que ninguém mais está aguentando administrar essa situação. Mas ele tende a se manter nessa casa de dois dígitos. E a curto prazo, não há previsão de melhora. Acreditamos que até em 2023, teremos ainda essa crise do frete e a falta de unidades no mercado internacional, na rotatividade de navegação. Recentemente, coisa de um mês atrás, a MSC informou ao mercado que não iria mais operar no Brasil. Agora, eu estou vendo aqui na feira, aqui na Intermodal, o stand da MSC. Afinal, eles estão operando no Brasil ou não? Olha, essa informação realmente foi uma informação surpresa. Até então, a atuação deles continua aqui no Brasil. E estamos aí aguardando realmente, de fato, se isso se tornará uma realidade aqui na América do Sul. visto que eles têm um grande movimento nos postos brasileiros, inclusive no Porto de Santos. Então, isso nos pega com uma certa desconfiança também. Vamos aguardar. E me dê uma coisa, para a gente falar aqui para o pessoal que nos acompanha aqui no canal Acelera Export. O que serviços, que soluções o Grupo Ventana Serra tem para oferecer ao mercado, para enfrentar as dificuldades atuais? Olha, o Grupo Ventana Serra, como uma linha de raciocínio, procura oferecer excelência na prestação do serviço. O que é excelência? Procurar oferecer o melhor, o dinâmico, a excelência. Hoje, a Ventana Serra, ela consegue te dar um... fazer uma cotação em 24 horas. Hoje, a Ventana Serra tem parceiros por mais de 32 países, sem contar aonde temos as nossas bandeiras, como na Ásia. Então, hoje, o que faz a Ventana, o diferencial, é uma prestação de serviço de qualidade, de dinamismo. Então, isso nos faz diferente do mercado, ao ponto de estar entre as melhores empresas de agenciamento de cargas do mundo. E me diga uma coisa, a Ventana Serra é italiana e a sede pertence ao Grupo Archesi, não é isso? Correto. E está na Itália, né? Com os efeitos da guerra, já está havendo algum tipo de dificuldade na movimentação de cargas na Europa ou ainda não? Esse problema, ele realmente é global. A Europa também está sofrendo com essa crise. Estamos aí tentando administrar da melhor forma, procurando os melhores negócios, as melhores rotas, os melhores parceiros, justamente para oferecer o diferencial para o nosso cliente. Muito bom. E, pessoal, a Ventana Serra acabou de lançar um site novo, não é, Rezaf? Correto. Bem lembrado. Vou deixar aqui um link, tá? Ventana... www.ventanaserra.com.br Vai estar aqui um link aqui embaixo para que vocês possam visitar. Vai ter também os contatos do José Rezaf, para que vocês possam entrar em contato com ele, tá? E fazer cotações, como ele mesmo colocou. É um parceiro que a Atena Trading e a Acelera Export confia bastante. Inclusive, estamos desenvolvendo eventos através da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, do qual eu faço parte da diretoria, tá certo? E a Ventana tem nos apoiado. Então, entre em contato com ele, com certeza ele vai ter todo o prazer de ajudar. E, para a gente concluir, Rezaf, o que você pode dar, assim, de sugestão para quem nos acompanha a fazer? Que tipo de estratégia, nesse momento de crise, o pessoal que nos acompanha deveria fazer? Eu acredito que o momento agora é investir na exportação. Investir em novos horizontes. Investir em países que ainda são carentes de produtos nacionais brasileiros, que são carentes de negócios internacionais. Eu acredito muito nisso. Então, pessoal, olha aí. E se você quiser ajuda para exportar, se internacionalizar, entre em contato. Contato arroba acelerexport.com. Então, nós podemos fazer você se tornar um exportador, dar toda a assessoria para que a sua empresa se transforme em uma exportação. E, com certeza, com o apoio da Ventana. Rezaf, muito obrigado. Obrigado a você. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos, tá? Não esqueça de dar teu like aqui, tá bom? E nos vemos na próxima semana. Abraço. Sucesso a todos. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.